Tá, vamos lá. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu podia estar sem headset, porque eu tô de fora. E aí, queridos, hoje é um dos vídeos, eu acho que talvez um dos pontos mais importantes que eu já tive na minha carreira e eu queria trocar uma ideia com vocês de por que que eu saí do Facebook, é verdade, né, antes que comecem a falar muito mais coisa do que realmente tem. E além disso, também eu vou falar do meu futuro, aonde vão começar as lives, como vai ser. Então, se você não quiser saber sobre o que aconteceu com o Facebook, ou só quiser saber sobre pra onde eu vou fazer live, o que vai acontecer amanhã às 19 horas, eu vou deixar no topo da descrição o tempo, o timestampzinho. Você clica, você pula a parte que eu tô contando sobre como foi a questão do YouTube, do Facebook. Porque hoje eu vou contar por que que eu parei de fazer live no Facebook, mas antes de falar o porquê que eu parei de fazer live no Facebook, eu preciso falar com vocês o porquê que eu comecei a fazer live no Facebook, né? As coisas precisam encaixar. A história toda precisa fazer sentido. Bom, vamos lá. Acho que eu nunca falei isso em vídeo, assim diretamente, então só vamos que vamos. Aconteceu uma tragédia na minha família, né, e o único irmão do meu pai, ele caiu num rio, ele faleceu, enfim, era uma pessoa maravilhosa, tinha filhas, tinha netos, era uma pessoa incrível. E ele cuidava da minha avó, da minha avó, né, mãe do meu pai. Eram só os dois e a minha avó. E isso foi um choque muito grande pra minha família já, por si só. Mas se isso já não tivesse sido um choque, além de tudo a minha avó veio pra São Paulo e morar com os meus pais. E é óbvio que esse trauma gerou algo nela que foi a Alzheimer, né? Isso deu um gatilho de Alzheimer nela, então a gente passou por um período bem difícil porque oficialmente bagunçou totalmente a estrutura de tudo. Acho que alguns de vocês já devem ter tido uma situação dessa na família de vocês e sabem como é algo ruim, né? Ainda mais quando é uma pessoa que a gente ama tanto, que nem a minha avó que cuidou de mim quando era pequena, tudo. Então foi uma situação toda muito crítica pra minha família. E, enfim, eu nunca falei disso, né? E quando o Facebook chegou, o Facebook me ofereceu o que todo mundo precisa quando a gente tá passando por uma crise familiar dessa, que é a estrutura. Era a estrutura, e mais do que a estrutura, era uma estrutura que me possibilitava streamar muito menos. Eu queria mais tempo pra ficar próximo da minha família, pra caso eles precisassem, pra dar suporte, e eu queria dar estrutura pra eles. E o Facebook me forneceu isso. E eu vou ser eternamente grato ao Facebook Gaming por essa oportunidade. Eu não tenho nem como agradecer, inclusive, porque, de fato, foi fundamental pra tudo. E eu fui, eu fui porque eu acreditava no projeto, e eu ainda acredito, eu acho um projeto muito bacana. Pessoas muito boas trabalham lá. E, cara, a verdade é que eu tive dois anos incríveis. Mas, infelizmente, o que eu comecei a projetar pra mim, pro projeto, pra Tiff, pra minhas coisas, não conseguia mais encaixar, eu não conseguia conciliar as coisas, e eu comecei a perceber, nos meus últimos tempos de live, que eu já não conseguia dar o meu melhor. Desde o começo que eu fui pra lá, eu fui disposto a dar o meu melhor pra vocês. Dentro daquele período, e esses últimos tempos, eu senti que não, algumas coisas já começaram, eu já comecei a perder esse ritmo, sabe? E, como eu falei, eu vou ser eternamente grato ao Facebook, pelo que eles conseguiram me proporcionar nesse tempo, e tudo que eu consegui alcançar, e tudo que eles me ensinaram. E, hoje, se eu tenho essa estrutura toda de luz e câmeras, e a melhor qualidade de áudio é pra vocês, tudo isso, tudo isso foi muito por causa do Facebook. Então, eu sou muito grato. Mas, o projeto pra Tiff tem que passar por mudanças, como tudo na internet. A gente tá há oito anos, e eu precisava de novos ares, eu tenho novas ideias, eu tenho algumas coisas que, é... algoritmos me prendem, e quando eu digo algoritmos, né, é toda, a maioria das redes tem algoritmos, e o Twitter é uma das redes que o algoritmo é menos presente. Então, é por isso que eu tomei essa decisão agora, visando variedade de conteúdo, visando novos consoles, visando cyberpunk, visando projetos de just talk, de ficar conversando com vocês, eu quero gravar um quadro de, mano, bater papo sobre o assunto do dia. E tudo isso, eu acho que se encaixa muito melhor pro meu projeto e pra respirar, ter uma outra plataforma e variedar, e ainda ampliar um pouco mais o caminho de plataforma. Então, é por isso que agora eu posso anunciar, de novo, fica aqui meu agradecimento ao Facebook Gaming, de novo, não tenho palavras, sério, foi muito bom. E, aliás, antes de falar de futuro ainda, outra coisa que foi muito importante do Facebook Gaming me ensinar, é uma coisa que eu só tinha muito na BGS, sabe? Então, tipo assim, às vezes a gente vai vendo números, milhões de inscritos, e likes, e visualizações, e a gente esquece que tem pessoas desse outro lado da câmera, que você tá me assistindo, e o impacto que isso tem. E ao longo da minha carreira, eu fui tendo vários momentos que isso foi trazido pra mim. Eu participei de Make-A-Wish, que foi uma coisa que marcou na minha vida, as BGS são incríveis, os eventos, os encontros, às vezes que vocês me param no rolê, que não tem mais rolê por causa da pandemia, mas quando eu tava parando no rolê, esses dias eu pedi comida, e o mano que veio me entregar, veio aqui, trocou ideia comigo, e, mano, me reconheceu, e a gente ficou batendo mó papo. Enfim, mano, então, o Facebook, ele expôs muito isso pra mim, o rostinho de vocês, eu tenho pessoas que frequentaram a minha live nesses dois anos, que eu sei o rosto, que eu sei, mano, onde mora, que eu sei o que curte fazer, eu sei o rosto da pessoa, você fala um nome, o rosto vem na minha cabeça, sabe? Então, isso foi muito importante pra mim. E aí, vem o futuro, que é pensando no melhor pra vocês, pensando no que tá vindo de conteúdo, pensando no que tá vindo de plataforma, pensando no que tá vindo de tudo, a gente tá passando por uma transição nos games insana, e o meu projeto, ele tem várias frentes, que eu comecei a travar, e pra entregar o melhor pra vocês, eu sinto que eu preciso disso. E quando eu disse que esse é o momento mais importante da minha carreira, é porque, oficialmente, eu tô caindo de cabeça num projeto completamente novo, e, enfim, vamos lá. E aí, por isso, que quando vamos falar de futuros, eu tô falando da Twitch, eu tô muito empolgado, eu sempre fui muito consumidor da Twitch, eu assisto muitas pessoas, eu sou sub há muito tempo no Alan, enfim. Então, é o lugar que eu queria voltar, eu saí de lá muito bem, a gente saiu de lá na época do GTRP, e eu voltei e tive portas abertas em uma recepção incrível. E, cara, eu tô muito empolgado, porque é o projeto que eu tô muito, muito, muito livre. Muito livre. Eu não tenho nada me prendendo, se não a vontade de fazer o melhor pra vocês, né? Quem me acompanhou no Facebook viu o quanto que eu me esforcei pra fazer um app diferenciado, pra fazer sorteio e tudo mais. E eu acho que essa é a hora de eu cair de cabeça num projeto novo, e novos ares, e ampliar, e partir pra mudanças. E eu tô muito, muito, muito empolgado. De verdade. A partir... Então, vamos lá. Tô falando de futuro, hein, cara? Eu tô feliz. Amanhã, às 19 horas, na quinta-feira, dia 15 do 10, às 19 horas, vai ser a minha primeira live. O link já tá aí no topo da descrição, você pode clicar, criar sua conta e já seguir pra ser atualizado. Vai ser amanhã, às 19 horas. Eu reuni o pessoal, acho que a gente vai fazer um Among Us, e se acabar o Among Us, a gente provavelmente emenda pra outra coisa. O meu plano de live, na verdade, é fechar um compromisso com vocês de segunda a sexta, a partir das 17 horas. Então, 17 horas, eu garanto pra vocês, eu estarei ao vivo de segunda a sexta, tá? E a gente vai embora. Mas o meu plano é abrir um pouco mais cedo. Eu tô prometendo 17 horas, porque tem dias que tem uma complicação, uma reuniãozinha, né, né, né. E aí acaba que 17 horas, eu sei que eu sempre tô disponível pra abrir minha live. Então, 17 horas, eu estarei ao vivo, algumas vezes estarei antes. Então, por isso que é tão importante que você crie sua conta lá no Twitch, que você me siga e que você ative as notificações. É... Eu tô empolgado, eu tô ansioso, como eu nunca estive, e... eu tô nervoso. Pra caramba, tá? A base do conteúdo, a princípio, vão ser jogos de tiro, que vocês gostam tanto. Então, a gente deve voltar pro Rainbow Six com força total. Eu já tô voltando devagarzinho aqui no YouTube. Então, o plano é voltar com o Rainbow Six, assim, mano, uma frequência da hora. E... COD, obviamente, a gente tá agora finalizando aí o COD Modern e tá indo pro Black Ops. Eu quero muito. Inclusive, na própria quinta-feira já começam os drops de Ki do Black Ops. Então, só de você assistir live de COD e Black Ops na Twitch, já rola. Mas a minha primeira live vai ser às 19 horas mesmo. Tá tudo marcado, já tô combinando com o pessoal. Eu tô extremamente empolgado, assim, eu não sei o que dizer pra vocês com relação a isso. Eu tô... Eu tô ansioso, eu não vejo a hora de chegar, eu não tô dormindo. E... Enfim, então eu conto com vocês. Muito de verdade. Vai ter sorteio, vai ter... Aliás, o plano é que tenha sorteio praticamente todos os dias de live. E... E, cara, eu espero vocês do fundo do meu coração. Acho que eu nunca esperei tanto, acho que esse é oficialmente o momento mais importante da minha carreira. Então, 19 horas, twitch.tv barra patife. Sim, Twitch é a minha única rede barra patife. Nenhuma outra rede eu consegui. O link vai estar na descrição também. Ah, eu tô empolgado, guys. Eu tô empolgado, eu tô nervoso, eu tô ansioso, há um mix de sentimentos, mas eu tô muito feliz. E só queria mais uma vez agradecer a todos vocês que me apoiaram nesses, mano, quase oito anos, não, oito anos agora. Oito anos, oito anos de YouTube. É, mano, você é louco, você é louco. Então é isso, amanhã 19 horas, tá? twitch.tv barra patife. Eu solto mais vídeo aqui pra avisar, eu vou soltar uma comunidade, vai ter Instagram, vai ter tudo, tá? Mas agora foca, se você não tem conta ainda, cria lá e me segue. E mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou esse tempo. E mais uma vez, obrigado ao Facebook por tudo, eu tô saindo dali. Muito, muito, muito agradecido, muito grato. É isso, família, mais um beijo. Vamos embora, tchau.